Clínica Odontológica Amarilha, Espaço de Beleza Luisa Coifer e Cacau Show apresentam I Love Férias. Dia treze de julho, na Lande, a vibe do ano, em dois megas ambientes e open bar de Skol, o super estádio de Castilho, de Goiânia, área VIP, open bar de vodka e citros, pontos de venda, sorvete que bom imperial, cabana lanches, Playhouse e Paola. Apoio, Rádio Zoom, TV Nativa, Jornal Mato Grosso do Norte e Rádio Gazeta.